Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, a que eu nunca tinha vindo aqui, nunca tinha falado com ela, super éter, super éter, boa parte da floresta foi destruída na guerra contra a Janus, eu tentei infinitamente restaurá-la plantando árvores, mas todas elas murcharam e morreram, aí você fica tipo, ué, e aí, o que eu tenho a ver com isso? Você tem muito a ver com isso, porque cada um tem que fazer a sua parte, mas a sua parte às vezes é você viajar uns 10 mil anos no passado, ir num vilarejo semi pós-apocalíptico, onde você vai encontrar algo muito interessante, Cadê? Primeiro eu acho que eu vou, é aqui? Ah, não, já peguei a paradinha daqui, mas aqui eu posso descansar? Não. Ah, tem isso aqui, eu vou usar, eu achei que teria uma parada tipo, ah, você quer dormir, você quer tomar um suco, quer tomar um, ah, sei lá, mano, qualquer coisa, que fosse recuperar meu HP sem precisar gastar item, ou só gastar um dinheirinho ridículo, mas não teve, então não fizesse grande mudança na minha vida. O guru do tempo me deu esse broto, mas temo que não exista lugar para ele nesse mundo, o que farei? Planti com esperança, tem razão, encontrarei um lugar para plantá-lo, Quem sabe? Talvez ele seja a chave para reviver esse nosso mundo morto. Então, o que acontece? Ela, quando o Zell ainda está no céu, essa parada que ela fala ainda é uma possibilidade. Ela pergunta isso antes com você e você ainda tem essa chance de falar com ela, da esperança, né? Para falar com ela, para ela plantar novamente, é, ainda nessa, durante o, o, depois do todo o momento cataclísmico, né? Mas, enfim, porra, podia ter ido lá um pouco mais perto, caramba, longe pra caramba. Ah, e o que acontece? Depois que eu falo com ela, aparece esse negócio aqui. Aí, vamos lá falar com essa, com a Fiona. Meu marido, Marco, finalmente voltou da guerra. Ah, estou tão aliviada. Não se preocupe, amor. Não nos separaremos novamente. Aí, é isso aí. Muito, muito lindo essa história de amor. Eu uso esse grupo? Não, eu vou trocar. Que grupo que eu vou fazer? Cara, o que acontece? Tem um cara que eu vou enfrentar nesse lugar? Eu vou manter você. Tá, vai ser esse trio aqui, né? Enfim, o que que é a importância desse trio aqui? Ah, agora que eu percebi que o... O robô tá meio na merda, né? Por que que eu escolhi esse trio? Podia, no lugar da... Da Nádia, ter colocado também o Glenn, tá ligado? Mas... É, tudo escura é sua. Só que é importante você ter pelo menos um personagem com golpes de gelo. Ou água, né? Que basicamente é o mesmo elemento. Vamos ganhando. Porque... Não é apenas para o dos monstros, Porque os monstros daqui são... Bem fáceis de vencer com gelo. Opa! Eu achei que ele ia morrer também. E tem muito monstro aqui. Mas aqui também tem um boss que vai ser muito importante você ter... É... Você ter esses golpes de gelo para usar. Porque senão vai ser... Bem... Bem complicado. Nem sei se é possível, sinceramente. Será que um tiro dela vai ser o suficiente? Ah, crítico sim, né? Ok, tem um itemzinho aqui no canto. Mega Aether, show de bola. Eu vou usar mais um Ice-2. Eu acho que vai ser o suficiente para matar todos eles. Sem... É... Ficar lá tendo mesmo. Deu certo. Muito bom. Ah, lá! Aprendeu a eletrocutar. Não para de aparecer. Mas é bom que eu já vou como? Já vou estrear o meu... O meu golpe. E é isso. Agora, na real, estamos com todos os golpes do... De todos os personagens. Todos os que conseguem ser adquiridos. Ah, não! Falta... Porra! Falta todos os Janos ainda, né? O Janos ainda deve faltar, tipo, mais uns dois ou três golpes. Eu acho que são dois que faltam. Mas, enfim. Esse golpe é muito da hora. Ele tem um golpe duplo... Com o Crono, que... Potencializa isso. Então, tipo... É bem legal também. Ah, eu tenho que... Não, eu não vou... Eu acho que acabaram os monstros aqui, pelo visto. Só vou tentar dar uma movimentada aqui para tentar... Ué? Opa! Dei mole. Será que eu vou ter que enfrentar tudo de novo? Eu acho que não. Ah, glória a Deus, não. Ah, tinha mais monstros. Só que é aquilo, né? Esses são uns tranquilinhos que, pô... Um golpe já resolve, tranquilo. Uma mexidinha de dedo do Janos que já resolve tudo. Tá. Mapa completo. Vamos descer a escada. Eita. É. Tá aparecendo um bicho bem bizarro por aqui. Criatura maçante. Tá, esse é um monstro monstruoso. Antes de enfrentar ele... Vou aproveitar para... Para recuperar a vida da galera. Super éter? Ah, super éter ele é bom. É que eu estou muito acostumado com as nomenclaturas em inglês dos nomes de itens daqui. Então eu fico meio que perdido. Tá, vou logo lá contra ele. Depois eu saio catando os itens tudo por aqui. Você pode pegar todos os itens antes de enfrentar ele, né? Então é isso. Eu fico usando... O gelo pra caramba. O que o gelo faz com que a defesa dele diminua. Que ele amolece a areia. Essa é a premissa. Só que quando eu uso o golpe físico, ele aumenta o... Aumenta a defesa. Aumenta a defesa. Que caramba. Caramba. Esse negócio é muito engraçado. Tá, eu vou usar agora logo. Fumaça negra. Vê o que vai acontecer, né? Nem sei que tipo de dano vai dar ninho. Tá, entendi. Então acho que ele não recebe nenhum dano mágico, não é isso? E eu não sei como é que funciona essa queda de defesa dele, né? Porque... Não parece ser algo que escale. Ou seja, não parece que, sei lá... Usar vários golpes de gelo vai fazer com que ele... É... Vou tentar atacar um pouco com o gelo também, então... Não dá muita diferença, né? Vou tentar atacar um pouco com o gelo também, então... Não dá muita diferença, né? Eu vou tentar atacar um pouco com o gelo também. Ai, ai... Um cadaria... Aí você... Eu vou usar o Mega Ether em você... E você vai usar o Cura 2 em meio. Aí, pelo menos terminamos com a perna. Isso aí já é um grande progresso. Um cadaria... Ah, tudo é você mesmo, hein? Ah, que viu só? Esse aí de cima, ele tá recebendo vários golpes de gelo bem início da fase, né? Da luta contra ele. E tipo... Era pra tirar, assim, muito dano. Então, com certeza, não estaca, sabe? Não vai aumentando com o tempo. Ai, cheia... Não vai, não vai. Tá bem, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse golpe pegou um som muito estranho. Ah, vou tentar, isso aqui é algo que seria bom ter feito lá no início né, quero usar isso aqui no Robo, que agora, assim, eu não consigo entender né, porque era pra estar voando, mas ele não funciona muito bem isso, tipo, o que ele fala de nome é que reduz no meio o tempo de duração do turno dele, mas tipo, não acontece isso, se fosse pela metade eu iria perceber, é, agora parece que foi né, Aê, boa garoto, Hum, Ah, 500G, Aether Turbo, Anel de Titã, Elma Eterno, Boné da Memória, Mega Aether, É, já é, peguei tudo, liberei o lugar, Pá, tem mais, Filou da Força, muito bom, E é isso, aí agora eu tenho que falar com a Fiona novamente, Obrigado por ter lidado com aqueles monstros repugnantes, agora posso começar a replantar, porém temo que levará anos pra plantar árvores suficientes pra reflorestar essa terra, ah, se pelo menos tivesse alguém que pudesse avançar no tempo, quem diria, então esse desperdício poderiam certamente virar verde novamente, O que acha, eu poderia ficar aqui e ajudar a madame Fiona, e você poderia vir aqui e me retirar assim que meu trabalho tivesse concluído, está bem assim? Tá bom né, então é isso né, assim que meio que finaliza essa parte, do, do, essa parte aqui, é, A gente não tem mais o Robo no nosso grupo, então podemos ver aqui, opa, cliquei errado, cadê, é no, aí estamos com 6 personagens novamente, só que o que acontece, agora eu tenho que buscar ele no futuro, e o futuro está totalmente diferente, mas iremos ver ele no próximo episódio, então até o próximo episódio, é nóis!